50 bilhões de reais devem ser investidos em energia limpa no Brasil. O anúncio foi feito durante visita do presidente Lula a um complexo renovável na Paraíba que combina tecnologias eólica e solar. Energia que vem do sol e do vento. Em 2022, o Brasil gerou 62 mil megawatts de energia renovável por mês. De olho neste potencial, foi inaugurado na Paraíba o primeiro complexo de energia mista do Brasil. A energia aqui é solar e também é eólica. Para a produção de energia solar foram instaladas mais de 200 mil placas fotovoltaicas. A produção do Parque do Chafariz e de Santa Luzia vai ser capaz de abastecer mais de 1 milhão e 300 mil residências por ano. O parque foi inaugurado e contou com a presença do presidente Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do governador da Paraíba, João Azevedo. O parque vai gerar 30% de toda a energia consumida no estado. São dois parques que estão associados e utilizam uma única infraestrutura de transmissão. Com mais de 8 mil hectares de área, o complexo recebeu financiamento de mais de 1 bilhão de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Nós vamos fazer mais de 50 bilhões de leilões este ano, de linhas de transmissão, a fim de escoar toda essa produção e continuar crescendo a energia, as energias limpas e renováveis no Brasil.